Bom dia. Bom dia. Qual o nome da senhora? Nazaré. Dona Nazaré, usando a fé com as águas do tratamento, o que aconteceu? Pastor, a minha filha no início sentia muitas dores no pé da barriga, né? Aí ela veio fazer um exame e deu em mioma, só que já estava grávida. Estava de dois meses, aí o doutor falou assim que o feto não ia resistir, porque ele vai comendo o bebê. Então aí eu comecei a agir a fé por ela, tomando a água do tratamento e passava na minha barriga como se fosse na dela. Peraí, então o médico disse que através desse problema mioma, através desse mioma poderia prejudicar o feto e não teria vida? Sim, senhor, não poderia. A senhora se revoltou? Se revoltei com essa situação, falei não aceito. Esse bebê vai nascer, pela minha fé. Com quatro meses o doutor pediu para fazer uma ultrassom. E ela falou, mas ela vai comigo? Eu falei, bom. No início o esposo falou assim, ah, eu vou entrar também. Aí o doutor falou assim, vou deixar você entrar. Aí na hora que ele começou a ver, porque ele podia afetar a coluna, né? O ovo dele, né? Aí ele foi ver, o bebê estava perfeitinho, perfeitinho. Coisa mais linda. E hoje ele tem dois anos e sete meses, como soube, ele correndo aqui. É uma maravilha. Maravilha, o tratamento da água é coisa inacreditável, é uma coisa que dá fé mesmo. E vários testemunhos eu tenho através dessa água. Vale a pena? Vale a pena, com certeza. Não vai parar não, né? Não, senhor, jamais. Parabéns pela fé, Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus.